Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de dezembro que já vêm super, super atrasados. No entanto, eu contei aqui vários produtos novos que tenho mesmo que falar. Eu estava naquela, será que faço este vídeo e será que passo já para os favoritos do ano 2020? Mas eu pensei, não, primeiro eu tenho que tirar estes produtos da minha frente, falar deles, dar-lhes o devido amor aqui no canal e só depois sim fazer os favoritos do ano. Portanto, hoje, embora um bocadinho atrasado, vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de dezembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro tenho que falar de um shampoo, eu mês passado falei deste shampoo como favorito do mês, que continua a ser um favorito do mês de dezembro, continuou a ser um favorito do mês de dezembro neste caso. No entanto, eu tenho um novo que também é da Kerastase, eu tenho andado a alternar entre estes dois. Esta é a descoberta deste mês e esta é a descoberta do mês de outubro-novembro, no entanto, eu ando a alternar entre este e este. E sinto que o meu cabelo está a amar esta combinação. São shampoas muito caros, quer dizer, eu acho que são um bocado caros sinceramente, mas são tão bons e sinceramente eu acho que o meu cabelo nunca teve tão forte e tão brilhante e com tanto movimento. E eu acho que deve-se, eu já tinha dito que se devia muito a este aqui, mas acho que este aqui está também a fortificar imenso o cabelo. O primeiro então que eu já falei o mês passado é o Blonde Absolu Ban Lumiere, que é um shampoo que ilumina muito os cabelos claros, loiros, como a deixas, deixa o cabelo mesmo iluminado e brilhante. E este novo que eu descobri este mês é uma, não é tipo uma amostra, é um shampoo a deluxe, já estou mesmo a acabar com ele e acho que vou ter que comprar o grande, que é o Resistance Ban Therapy Balm in Shampoo com a renovação da fibra capilar para cabelo muito danificado e demasiado processado. Vocês aqui embaixo têm um nível de ilusão, não sei se vocês conseguem ver, nível 1 e 2 e nível 3 e 4. Portanto, este no caso é o mais intenso, é o para o nível 3 e 4, que no caso será para o cabelo que está no nível mais danificado e mais processado e mais estragado e a precisar mesmo de um socorro na fibra capilar. O meu cabelo não está nesse estado, no entanto eu sinto que para não chegar a esse estado ajuda muito a utilizar este tipo de shampoos e se estiverem sentindo que o vosso cabelo está muito quebradiço, que está fraco, que não tem vida, não tem brilho, não tem luz, este shampoo é maravilhoso. É assim mais espesso, portanto, enquanto este é um shampoo tipo líquido completamente e faz imensa espuma, este faz espuma, mas é tipo, ele chama-se mesmo bálsamo em shampoo e realmente ele sai tipo um creme super espesso e vocês onde metem no cabelo, portanto no cor cabeludo, vocês sentem mesmo uma coisa espessa, balsâmica quase, que é difícil no início criar espuma mas fica mesmo, faz tipo uma espuma depois mais densa, se é que me entendem. É difícil de explicar-me. Enquanto este deixa um aspecto bonito por fora, portanto é mais o aspecto exterior do cabelo como ele está, este aqui repara intensamente por dentro. Os dois em conjunção, eu sinto que o meu cabelo está bonito por fora e por dentro. Está fixe, estou mesmo a gostar, portanto, estes dois são espetaculares. Ainda falando de produtos de cabelo, vocês sabem que eu não vivo sem os meus óleos de acabamento. Normalmente, o que eu tenho sempre, 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 sempre é o da Moroccan Oil, que é o Treatment, que eu já falei muitas vezes, é aquele óleozinho que vocês metem nas pontas para acabamento do cabelo e deixar o cabelo brilhante, as pontas mais, portanto, se estiverem a ficar mais danificadas ou se estiverem a ficar espigadas, ajuda muito com as pontas, com o brilho e com a hidratação do cabelo, que nas pontas normalmente precisa sempre de mais cuidado. No entanto, eu vou alternando, o da Moroccan Oil é o meu número 1 e eu vou alternando sempre entre o número 2, portanto, eu gosto sempre de ter um segundo óleo porque, às vezes, principalmente nesta altura do ano, eu gosto de pôr os dois até em mistura. E, normalmente, eu vou alternando entre os meus outros dois favoritos, que é o da Karastase e este aqui que eu voltei a comprar este mês, que eu já falei várias vezes aqui no canal, portanto, isto já não é um favorito propriamente novo, mas que eu voltei a comprar, que é da Kiehl's, que é o Smoothing Oil Infused Living Concentrate, com óleo de dragão e babasso. Isto lá está, é como vos disse, é um óleo de acabamento que vocês, basicamente, põem, sei lá, 2 ou 3 pampos nas vossas mãos, massajam assim e depois vêm às pontas. As pontas ficam brilhantes, macias, suaves, cuidadas e ficam, no geral, com um aspecto muito melhor. Obviamente, para quem tem cabelo oleoso como eu, estes são produtos que convém meterem sempre nas pontas do cabelo. Por exemplo, eu meto do queixo para baixo, nunca para cima, porque senão chega a mais raiz e isso é que não quer. Seja qual for o meu processo de vida ou o que eu esteja a fazer no meu cabelo naquele momento, eu tenho que ter sempre óleos de acabamento. E lá está, o da Moroccan Oil é o meu favorito, mas o da Karastase é quase tão bom como o da Moroccan Oil e este também. Digo-vos mesmo que é o da Moroccan Oil aqui, o da Karastase e o da Kiehl's, exatamente no mesmo plano, mas tipo, logo a seguir. E eu já não tinha este óleo para aí, porque o da Karastase é tão grande e o que eu tive anteriormente foi o da Karastase. E agora, como acabou, eu voltei a ter este. Eu adoro, dos 3 eu acho que este é o que tem o cheiro que eu mais gosto. Ok, antes de passarmos para a maquilhagem e pele, etc, tenho só que falar de um produto da Lush que eu tinha aqui em casa desde... Eu acho que comprei isto para em Março, ou o que é que foi? Foi quando eu fiz até um vídeo de favoritos da Lush, tipo guia da Lush, com rol, etc. Foi assim um vídeo um bocado all over the place, mas eu acho que até teve boa informação. Eu vou deixar aqui o vídeo, by the way, se vocês quiserem ver. Falei dos meus produtos favoritos da Lush, alguns produtos que eu tinha acabado de comprar, os meus favoritos, guia dos produtos que eu já usei e gosto. Foi assim, tipo, guia da Lush, o meu guia da Lush. Vá, pronto, nessa altura, eu creio que foi nessa altura que eu comprei este produto, que é a Buffy, que eles descrevem como uma manteiga corporal. E depois, guardei na minha casa de banho, portanto, eu não tinha usado, guardei na casa de banho. Eu comprei este produto porque uma amiga minha ama isto, está sempre a falar disto. E eu na altura pensei, ok, eu acho que encontrei isto em 50% de desconto. Portanto, a barra mais pequena eu acho que é 9,95€ e esta grande, que já está bastante usada, ok, era para aí, é 5, acho que é tipo 18, o que é que é? E eu encontrei a 50% de desconto, comprei logo a grande, fiquei naquela. Vou mesmo experimentar porque ela adora, nunca mais me lembrei, ela se vir este vídeo vai-me matar, eu nunca mais me lembrei desta manteiga corporal. No outro dia, estava a fazer uma limpeza na casa de banho e deparei-me com ela e pensei, oh my god, eu tenho isto aqui desde tipo... Foi antes da pandemia até que eu comprei, portanto, estão a ver. Happy times. Conclusão da história, eu experimentei e tenho a dizer que estou completamente apaixonada. Isto é um produto muito único porque, primeiro em barra, que eu gosto sempre deste tipo de produtos em barra, principalmente os da Lush, shampoos sólidos, exfoliantes em barra, you name it. Eu adoro tudo o que é produtos em barra, não só porque duram muito mais tempo, eu acho que acaba por se controlar um bocadinho melhor A quantidade que se aplica, seja no cabelo ou no corpo ou o que for, são super ecológicos, não temos aquela coisa de estar sempre a mandar garrafas fora quando acabamos, etc. E, no geral, são produtos que saem bem mais barato porque vem uma grande quantidade a um preço muito mais reduzido. No entanto, este produto ainda sai mais barato porque eu acho que isto é um 2 em 1. Eles descrevem como uma manteiga corporal que vocês põem, portanto, depois de lavarem o corpo, ainda no banho com a pele molhada, vocês passam e isto liberta óleos, isto tem óleo de lavanda, óleo de carreté, um monte de óleos maravilhosos que eu vi na altura e deixa-vos tipo um resíduo no corpo, vocês passam o corpo por água só para tirar o excesso e a pele fica completamente hidratada é como se fosse um condicionador de corpo, estão a ver, mas para fazer no banho e passar só o ducho e fica a pele super flávia, já não precisam de creme. No entanto, isto tem uns grãos, que eu na altura vi que eram uns grãos de feijão, qualquer coisa, tem um granulado que, ao mesmo tempo que vocês estão a hidratar a pele e condicioná-la antes de se irem no banho, vocês estão a fazer uma leve desfoliação no corpo, ou seja, leve que não é assim tão leve, imaginem de um nível de 0 a 10 em termos de esfoliação, estão a fazer para aí um 6. Não só vos hidrata a pele e fica mesmo hidratada deixa mesmo aquele resíduozinho meio oleoso, mas não é um oleoso pegajoso, é um oleoso tipo de hidratação como deixa um cheiro maravilhoso àqueles óleos todos e ainda vos faz uma esfoliação. Portanto, a pele está a ser esfoliada a ficar fresquinha e automaticamente hidratada a seguir. It's amazing, ok? Antes passámos para a maquilhagem, tenho só que falar de um produto que eu já tinha tido antes e nunca mais tive no entanto, ultimamente, parece que este produto andava a chamar por mim. Aparecia-me, portanto, a Katie Jane Hughes que é uma instagramer e maquilhadora, blogger, whatever, que eu adoro, está sempre a utilizar este produto e o produto estava-me sempre a aparecer de alguma forma, parecia que eu fazia pesquisas na internet e aparecia-me logo e eu pensava sempre, eu tenho que voltar a comprar este produto porque isto é top. Isto é, eu descrevo isto como sabe aqueles produtos multifacetados tipo Elizabeth Tower, A Tower Cream, Elizabeth Tower não, Elizabeth Harden, A Tower Cream aquele Dr. Popo, bálsamo, sabem aqueles bálsamos que dá para o rosto, dá para os pés, dá para os braços, dá para o corpo são aqueles produtos que vos fazem uma recuperação da pele inacreditável, super hidratantes. É esse estilo só que em vez de ser em bálsamo, este aqui é em creme e eu sinto que, senti isto antes e continuo a sentir que é dos que mais entra dentro da pele porque eu sinto que estes produtos todos assim multifacetados deste género que dá para tudo, são produtos que muitas das vezes ficam, portanto, uma grande porcentagem sinto eu pelo menos na minha pele, sinto eu que uma grande porcentagem fica só à superfície da pele e não entra para tratar intensamente, se é que me entendem. E este como é em creme, é daqueles que eu sinto que a pele come mesmo aparecia-me em todo lado, decidi comprar. Pronto, eu recomendo mesmo, principalmente para quem tem pele muito, muito seca do rosto, para pôr antes da maquilhagem. Aconselho, se tiverem a pele mista oleosa como eu, o que eu faço é como ele é extremamente hidratante, eu aplico a maior parte do produto nas minhas zonas mais secas, que são estas aqui e na minha zona até só ponho tipo um bocadinho, isto até foi um truque que a Katie Jane Hughes disse no Instagram que fazia e eu agora recentemente experimentei e acho que sim, faz toda a diferença porque eu antes não aplicava assim no rosto como aplico agora, eu aplico em todo o rosto, só que tento fazer em áreas diferentes e sinto que a minha pele fica super luminosa, mas lá está, como ele entra para dentro da pele, não fica à superfície, não faz com que a minha pele comece a ficar oleosa e a saltar tudo para fora, fica mesmo, eu acho que fica saudável e luminosa e acho que é um preparador de pele maravilhoso, eu acho que há uma versão agora que é ligeira, acho que é um light, eu esse nunca experimentei, se tem a pele muito, muito seca, experimentei isto. Ok, agora passando para a maquilhagem, vamos tentar ser rápidos porque eu estou a falar muito. Primeiro, tenho que falar de uma base que o meu querido amigo André Fernandes, que eu já falei 300 mil vezes aqui no canal, me emprestou, para eu experimentar durante este mês e eu tenho que dizer que gosto muito. Esta é a base favorita de sempre do André, não é a minha base número 1, mas tenho que dizer que é uma base maravilhosa, não entra no meu top 3, não sei se entra no meu top 5, mas é uma base maravilhosa, pronto, eu tenho que falar que eu estou a gostar muito dela, hoje estou a utilizar, se bem que eu entretanto já pux a base para aí há umas 5 ou 6 horas e já tive que pôr um bocadinho de pó antes de vir a gravar. Puxo só pôr na minha zona T, mas pronto, vocês conseguem ver que a minha pele está luminosa, mas não é um luminoso extremo, portanto eu estava com muito medo porque ela chama-se Fresh Glow, isto é a Burberry Fresh Glow Foundation, Luminous Fluid Foundation, portanto, base luminosa, super fluida e na verdade eu estava com um bocado de medo que isto fosse demais para mim porque o André também tem a pele vista oleosa, mas eu acho que a minha ainda assim consegue ser mais do que a dele, eu estava com um bocado de medo, mas não, mas é um Fresh e luminoso muito bonito e natural, não é demais, não é, eu estava com medo que ficasse com a pele com aquele aspecto de escorrer, mas não, acho que é super super bonita e tem uma cobertura muito boa, eu na verdade utilizei um pump e um pump desta base é muito pequenino, é uma base linda, estou a adorar e acho que eventualmente vou ter que comprar para mim. Ok, por fim, tenho que falar de uma máscara de pestanas e todos os produtos da marca VIV, que é assim, se não viram o meu vídeo de primeiras impressões, vão ter que ver, vou por aqui, em que experimentei todos os produtos, todos os produtos não, não experimentei a paleta de sombras da marca VIV, mas experimentei o resto da marca VIV, da Jamie Genevieve e fiquei completamente fã convertida, fã girl, é assim, eu ainda não encomendei a paleta, eu estou a resistir, eu devo-vos dizer que eu acho que eu não vou resistir durante muito tempo, no entanto, eu tinha na minha cabeça que ia ficar 3 meses sem comprar uma única paleta de sombras, em dezembro eu não comprei nenhuma, acho que vou manter pelo menos até março, será que vou aguentar? Não sei, vocês aqui vão ser os julgadores, porque eu conto-vos tudo o que é que eu compro, não é? Eu mostro-vos tudo o que eu compro, o que experimento, etc, portanto, vocês vão ver se eu vou aguentar os 3 meses ou não. Portanto, a paleta ainda não comprei, mas quero muito comprar, no entanto, já comprei mais batons. Mas, well, what do you know? Pronto, tudo da marca VIV é maravilhoso, sendo que se querem mais pormenores é irem ver o vídeo. Estou a utilizar hoje o iluminador e estou a utilizar o Bark, o Lip Definer, que é o mais clarinho, que é um castanho, pois no centro não tenho por acaso nenhum dos batons VIV. Continua a ser o meu favorito os lápis, o meu produto favorito dos 3, sendo que são todos maravilhosos. Ok, por fim tenho que falar de uma máscara de pestanas, que foi a única máscara de pestanas que eu utilizei praticamente este mês. Curiosamente, foi uma máscara de pestanas que eu não utilizei nem uma vez aqui num vídeo de YouTube, nem uma vez em look de Instagram. No entanto, na minha vida real, todos os dias, eu utilizei esta máscara de pestanas. Porquê é que eu não utilizei em vídeos nem nada? É porque esta máscara de pestanas, como eu tenho utilizado todos os dias, tem estado na minha mala. Então, quando eu me estou a maquilar para os vídeos e para os looks, etc., eu nem me lembro dela, porque eu abro a gaveta e ela não está lá. É só por isso, porque eu realmente tenho utilizado todo o santo dia sem ser, que é um bocado contraditório, sem ser para fazer vídeos ou looks. Esta máscara saiu-me no calendário do Sephora e é a da Marc Jacobs e é a máscara de pestanas At Last, Lifting and Volumizing Mascara. Pronto. É assim, é em tamanho deluxe de viagem, tem exatamente a mesma escova do que a grande, só que obviamente o container é mais pequenino. É assim, é uma escova mais tipo comprida, mas com aqueles pelos tipo naturais, não é de borracha. Isto dá um volume. Bem, eu não vos consigo explicar. Primeiro parece que é preta, 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 preta e as pestanas ficam enormes. Enormes mesmo, porque ela também faz mesmo lifting. Ficam gordas, grossas, parece que temos mais pestanas, fica mais, não fica tipo fluttery, fluttery, borboletinha, mas fica, parece que temos mais pestanas, grossas, super pretas e super levantadas. Bem, a primeira vez que eu utilizei esta máscara de pestanas, eu tive uma minha amiga que me disse, que máscara de pestanas é que tu estás a usar? É que de certeza que é nova, porque eu nunca te vi com as pestanas assim. Óbvio que a Marc Jacobs é um bocado mais cara, mas, honestamente, isso é um favorito do mês e eu acho que... Eu, 90% do tempo, sou apologista de máscaras pestanas baratas. No entanto, eu tenho ali aqueles 10% que é aqueles 10% que me desencaminham, tipo a Chanel Volume Mascara, Bad Gal Bang da Benefit, são aquelas que me desencaminham à série, sabem? Pronto, eu acho que esta vai ser uma daquelas que me vai desencaminhar à série porque é absolutamente maravilhosa. E pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários que está a experimentar algum destes produtos. Espero que tenham tido uma boa passagem da, neste ano já está a ser gravado. Aliás, este vídeo já está a ser gravado pela terceira vez. Este vídeo era suposto de ter saído no final de Dezembro, mas tivemos aqui uns percalços. O meu tripé partiu-se quando eu estava literalmente a gravar. Entretanto, não estava a arranjar bem o tripé. Gravei o vídeo outra vez e ficou assim de lado porque eu não estava a dar-me bem com o tripé. Portanto, esta é a terceira vez que estou a gravar este vídeo e já está a ser no ano novo. Portanto, o que eu vos quero dizer é, acima de tudo que tenham tido uma boa passagem de ano, tenham tido umas boas entradas e agradecer-vos muito pelo apoio que me deram aqui no canal no ano de 2020 que foi... Sabemos todos que se calhar não foi o pior ano do mundo. Para mim, de certeza, não foi o melhor ano, nem foi o pior ano. Já tive anos piores, mas também acho que não foi o melhor ano para ninguém. No entanto, aqui no canal eu tenho a dizer que foi um ano muito positivo. O vosso apoio foi incontestável. A sério, foi mesmo maravilhoso o feedback, os comentários e por isso só vos posso agradecer. Espero continuar a fazer coisas que vocês gostam e espero continuar a receber o mesmo estilo de apoio ou melhor, nunca pior. Quero pedir-vos que me deixem sugestões em baixo de vídeos, conteúdos que querem para este ano. Eu gosto mesmo disto e gosto mesmo do apoio que vocês me dão e gosto de tudo o que temos aqui construído. Portanto, espero que me deixem as vossas sugestões em baixo e espero que tenhamos um ano muito melhor e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.